Oi pessoal, tudo bom? A receita de hoje vai ser um brownie super fácil de fazer, sem liquidificador nem batedeira, então muito simples mesmo. Para fazer esse brownie vamos precisar de três ovos inteiros, uma xícara de 240 ml de chocolate em pó, aqui eu fiz assim, olha, coloquei duas colheres bem cheias de chocolate em pó 100% cacau e completei o restante com achocolatado, né, para dar aí uma xícara. Tenho aqui uma xícara e meia de açúcar mascavo, você pode usar o açúcar de sua preferência, uma xícara de farinha de trigo, quatro colheres bem cheias de manteiga derretida e uma pitada de sal. Eu também já untei e enfarinhei esta forma aqui, ó, eu enfarinhei com chocolate em pó, para ele ficar mais gostoso ainda. Pessoal, o preparo desse brownie é o mais fácil, né, porque assim, eu vou fazer ele a mão mesmo. Então aqui, ó, num recipiente eu vou colocar os ovos e vou bater esses ovos por um minutinho, pode ser com fuê ou com garfo. Eu já posso acrescentar manteiga derretida, de preferência morninha, tá bem? E também já posso colocar o açúcar e a pitadinha de sal, eu vou deixar para colocar junto com a farinha, até estava me esquecendo. Aí eu vou mexer aqui mais um minutinho. Agora vai começar a ficar meio pesadinho aqui a massa e eu já não vou continuar mexer com fuê, eu vou pegar uma colher mesmo. Vou acrescentar o chocolate, mas antes eu vou passar ele por uma peneira. Sempre fica aqui, ó, uns gruminhos aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aí vocês apertem aqui e ele sai bem fininho na parte de baixo. Ó, prontinho. Vou mexer. Só o mesmo para misturar aqui. Pessoal, o forno precisa ficar pré-aquecido, viu, a 200 graus. Liga aí de 5 a 10 minutos antes. Na hora que vocês começarem a preparar essa massa, já pode ligar o forno. Ó, misturei aqui. Vou passar agora a farinha de trigo pela peneira também. E agora sim eu já posso colocar a pitadinha de sal. Gente, aqui agora é só misturar até essa massa ficar bem lisinha, viu? Coisa de 2 minutos mais ou menos. E nesse bolo não vai fermento em pó, tá? É assim mesmo. Pessoal, a massa já está bem lisinha. Agora é só transferir para a forma, tá bom? Ela é uma massa bem firme mesmo, viu? Essa massa do brownie. Ela é um pouco mais firme do que um bolo comum. Aqui, ó, como ela é bem firmezinha, você vai aqui com o auxílio da colher e dá uma espalhada, tá? E procura também não colocar numa forma muito grande. Eu não tenho uma forma menor, senão eu colocaria numa menor, porque ele não vai crescer muito. Leva para o forno agora pré-aquecido, né? A 200 graus, 215 graus, aproximadamente de 30 a 40 minutos. Não pode passar muito desse tempo, porque senão esse bolo vai ficar muito seco e o intuito dele não é ficar seco, né? Ele é maçudinho, mas ele tem que ficar um bolo molhado, tá bom? Eu já volto e mostro ele assadinho. Pessoal, prontinho, olha só. Tá super quente ainda. Olha que cor bonita que ele ficou. Aí agora eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês como ele fica por dentro, tá bom? Olha só que coisa mais linda. Mesmo quente, vou tentar mostrar aqui para vocês como fica, olha isso. Ele realmente, ele fica bem escurinho. E olha só como ele fica úmidozinho por dentro, gente. Nossa, vale super a pena fazer. Eu já fiz essa receita algumas vezes e é assim, realmente eu trouxe para vocês porque fica uma delícia. Muito gostoso. O brownie, ele já é meio maçudinho mesmo. Ele precisa e ele tem que ficar úmido por dentro, olha só. Então, não deixa ultrapassar muito o tempo que eu informei para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita desse brownie. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.